Agora, na sequência, tem a Helena. Oi, Helena. Boa noite. Abre o microfone, Helena. Oi, Helena. Abriu? Agora sim. Oi, boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, professor, nessa semana que passou... Está ouvindo? Está ouvindo, pode falar. Nessa semana que passou, no sábado passado, eu programei numa estética aqui em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, onde eu moro, uma sessão do dia todo, que ia ter um evento lá, e eu fui dar demonstração. E lá eu fiz, assim, média de 11 pessoas durante o dia todo, tá? Maravilha, parabéns. Nessas mulheres que eu atendi, né? Uma já agendou no mesmo dia, já deixou marcada pra essa semana. Maravilha. E o que eu mais, assim, achei bacana, né? De tudo isso, é que uma das clientes, inclusive essa, que é a Júlia, ela tá passando por um momento muito difícil, assim, de depressão, e ela tá consultando com psicólogos, psiquiátricos. E aí, quando ela levantou da mesa, ela disse pra mim, assim, eu quero fazer o tratamento contigo, porque eu senti uma coisa muito boa contigo. Uau! Eu vou dar continuidade. E eu fiquei muito feliz. E ela, sabe, tu tem uma coisa tão boa, assim, tem uma energia boa, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso, porque todas elas adoraram. Todas elas, assim, ficaram em tantos, né? E com certeza elas vão marcar. Sim, sim. E eu tô sentindo reflexividade no meu irmão, que ele tem do fluxo. E já falo, assim, que eu já brinquei ele em quatro sessões. E ele tem notado a diferença, ele tá conseguindo dormir melhor, ele não tá vendo tanto isso, né? Eu tô trabalhando no ponto do pescoço, né? Da criança, do sistema digestivo. E hoje, eu tô com medo, né? Assim, eu já vou deixar pago mais sessões, então, pras próximas, né? Eu já fico, tá garantido. Ele, não, tudo bem. Daí, tô assim, um pouco, né? Tô tendo bastante, já... Meus pais estão amando, assim, tô se sentindo muito bem, né? Muito gratificante, né? Que legal, que legal. E é bacana você comentar que os seus pais estão gostando, porque o pai gosta de forma dobrada, né? É. Por quê? Porque ele sente o alívio, né? Pô, gostei, porque eu tô bem. E gosta também, porque vê o seu filho, vê a sua filha fazendo algo que, poxa, que é algo bacana, vê a sua realização. Ele começa a prospectar que o filho vai se dar bem na profissão. Exatamente. E é isso que o pai e a mãe quer do seu filho, que se dê bem, né? Nas suas relações. Parabéns. Ele conta os dias pra mim lá, e como ele tem 87 anos, ele diz, ai, ela tem as mãos de fada, ela tem as mãos maravilhas, e é tão bom também pra gente, né? Poder cuidar dos nossos pais, né? E a gente tem que ter cuidado por eles, né? E depois chega uma certa idade que a gente tem que cuidar deles, né? Sim. Então, eu quero agradecer pra, né? Por todo o carinho do senhor, da Vilma, de toda a equipe, assim, né? E essa turma maravilhosa, realmente, a gente troca muito figurinha, né? E que foi muito gratificante o curso, assim, e depois eu quero fazer as dores emocionais, né? Com certeza. Talvez o ano que vem, esse ano ainda não vai dar, mas o ano que vem. Continua com a gente aí, na hora que der certo. Então tá. Muito obrigada. Nada, obrigado a você pelo carinho. E deixa eu comentar uma coisa aqui que eu tô pra falar sobre cortesia, né? Quem lembrou que hoje é um dia muito especial pra dar cortesia? Eu lembrei. Dia do cliente. Hoje é o dia do quê? Do cliente. Do cliente. Quem criou uma campanha pro dia do cliente? Eu não. Eu criei ela. E fui presenteada. Isso, é legal. Parabéns. Então fica a dica pra vocês. Eu sabia que existia isso, hein? Isso. Ótimo. Nossa, fui até presenteada. Ótimo. Parabéns. Então é isso. Então, pessoal, olho no calendário. Olha no calendário depois aqui da aula, tá? Datas comemorativas. Aí você vai encontrar as datas. Opa! Poxa, perdi essa data. Mas tem o dia do cliente, mas eu posso criar a semana do cliente, né? Eu posso inventar. Posso fazer algo diferente. Hoje é quarta-feira, não é? Hoje é quarta? Hoje é quarta. Então, pessoal, coloca lá no Instagram de vocês pra amanhã em comemoração ao dia do cliente que foi ontem, né? Vou dar pra vocês aí, Wossi, em comemoração à semana do cliente, né? Não tem a semana do dia da mulher, tem a semana da mulher. Semana do cliente. Cortesia pra vocês aí. E aí, a gente vai ter outubro rosa agora, né? Também dá pra fazer alguma coisa. Isso, outubro rosa, né? É. E assim vai. Então, olha no calendário datas comemorativas. Sim. Entendeu? Aproveita o oba-oba do momento e... Uou! Cortesia. Exato. É verdade. Vou passar agora... Tudo bem, Helena? Posso? Bem, claro, sim. Posso passar pra outra. Posso. Obrigada. Agora, na sequência, aqui tá a Irundina. Oi, Irundina. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo jóia? Jóia. Diga lá. Que bom. É, e ontem eu recebi o mapa. Tô muito feliz de ter recebido o mapa. Dois mapas e os apropadores. Eu tava tão ansiosa que eles não chegavam. É. Que bom que chegou. O serviço dos Correios, né? Tá passando por alguns problemas a nível nacional, né? E não é... E não é... Hoje não é toda aquela eficiência que ele já foi no passado. A gente espera que ele volte a ser, né? É. É. Que orgulho do nosso Correio. Mas que bom que chegou. Que bom. Fico muito feliz. Demorou, mas chegou. Eu quero falar pro senhor também que sábado eu fiz uma cortesia com uma cliente e eu fiz solagem, professor. Daquilo em Minas. Uau! Conta pra mim como que foi. Olha, foi bom, né? Só que diz ela que ela tava sentindo muita dor de cabeça que não aliviou tudo. Mas falei, mas sentiu melhor? Ficou mais tranquilo? Diz ela que sim. Então, de um a dez. Quanto que ela melhorou, Virondina? Ah, um seis por aí. Isso. Então, quando for fazer de novo, seja online ou seja presencial, faça a avaliação no final. Pra você ter um histórico do atendimento. Tá bom? Parabéns. Conseguiu enxergar um potencial? Eu fazer pra ela, né? Explicar pra ela o que ela tinha que fazer. Eu também melhorei um pouco. Porque eu sinto muita dor de cabeça. Deu quando eu caí umas duas vezes. Bati a cabeça no badeiro. Então, eu me machuquei, né? Então, meu cérebro tá doida de cabeça e ele dói. E depois de sábado pra cá, eu não tomei meu remédio mais. É? Por que não? Porque eu sinto assim que dá uma dorzinha, mas já tá bem pouquinha, sabe? Porque eu fui falando pra ela e fui fazendo em mim, né? Ah! Tá vendo? A transformação de você... Tem que melhorar, né, professor? Porque do jeito que tá, é difícil, né? Isso, por quê? Porque você vai tomando consciência de você. Você já não é mais uma... Sabe um barquinho feito uma alfa que vai do lado que o vento bate? Aham. Eu tenho que aproveitar o vento pra eu ir pra onde eu quero. E não aproveitar onde o vento tá me levando. Então, é isso. É a sua transformação. É o seu campo de batalha. E eu queria que você pensasse assim. Você conseguiu enxergar o tamanho do potencial da terapia online? Ah, parece que dá mais emoção do que a terapia online. Quantas pessoas tem no país que você pode atender? Nossa! Muitas! O que que você precisou... O que que você gastou pra fazer terapia online? Ah, a fala. O telefone. O tempo. Então, a fala você tem. O telefone você tem. A internet você já paga. Sim. O que que você gastou pra fazer essa terapia online? Praticamente nada, né? Nada. Porque são custos que você já paga. Não dá nem... Porque ela usou o creme, mas foi o creme dela, né? Nem meu não era. Entendeu? Nem o creme você usou. O pé dela mesmo, eu não preciso... Nem... Nem limpar. Pode. As mãos. Vocês conseguem... Ó, vocês conseguem entender isso? O potencial que vocês têm? Fazer terapia online pra qualquer pessoa, em qualquer canto desse país, ou do mundo? É verdade. E quanto que gasta? Não gasta nada. Ó, o celular tá aqui, ó. O celular tá aqui. A internet eu já pago. É colocar o celular aqui e conversar com a pessoa do jeito que eu tô conversando aqui. Aí eu fui conversando e virei a câmera. Onde eu pegar no meu pé, tu pega no teu. E vamos lá. Aí fica um tempo. Se doer, fica um pouquinho mais. E assim, vamos lá. E foi aquele lugar que não doía. Eu falei, não, dá um pouquinho aí e depois vai pro outro. Aí onde que doía? Falei, agora você aguarda. Vai ficando, vai ficando. Aí daí já tá bom. Quanto que dá pra cobrar? Em Irundina? Quanto que dá pra cobrar numa terapia online? Ah, eu nem sei, professor, porque eu não cobrei, né? Essa foi... Sabe quantas terapias online eu fiz? Pra validar, pra validar que realmente dá resultado? Eu fiz mais de 100 terapias online. Que legal. E esse é um vídeo que tá no YouTube. Eu dando um respaldo, dando uma resposta pro pessoal o resultado da terapia online. Procura lá no YouTube o resultado das terapias online. Porque eu fiz esse estudo, porque eu queria saber quando eu fiz isso, tem aí uns três anos já, eu queria mesmo saber se dava resultado. Porque foi quando começou o pessoal fazer terapia online, muita gente falava que não dava resultado, outras falavam que dá resultado. eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o meu laboratório, eu vou fazer o meu estudo, eu vou ter a minha resposta. Então, eu comecei terapia online. Eu fazia sete, oito por dia. E hoje eu atendo online, né? Hoje eu atendo online. Inclusive, eu não sei se ela tá aqui, mas ela tava no começo. A Lúcia. Uma coisa que o senhor fez, eu até apliquei em mim, que o senhor fazia com rodo, lembra? Olha só, o rodo. Fez demais, professor. Aí eu lembrei, eu digo, já que não tem bolinha, eu acho que um sábado de milho aqui, dá certo. Oxe, ficha bem, dá certo. Quem já viu a terapia feita com rodo? Rodinho mesmo, quem já viu? Não, eu não sei se ela está aí. É a terapia pra quem é acamado. É dica pra quem é acamado. Ah, não consigo pegar no meu pé. Pisa em cima do rodo e vai forçando o seu pé nos pontos reflexos. Legal. Ó, tô sentado aqui na minha cadeira. Quem tá sentado na cadeira aí, ó? Não, eu tô no pacurito. Não tem o pé da cadeira? Tem o pé da cadeira, não tem? Vai lá, não. Ah, eu até procurei o pé da cadeira. Ó, vou forçar o meu plexo solar. Tô no plexo solar. Ó, vou massagear minha coluna. Tô massageando minha coluna no pé da cadeira. Então dá pra fazer massagem assistindo televisão? Dá. Dá pra fazer massagem assistindo Netflix? Também dá. Ai, você não conhece ainda. Professor, mas se vai esfregando assim, já ajuda? Já. Porque eu sempre achei que fosse que onde dói, fica ali pressionando um pouco até o ponto fluir, né? Sim. E aí dá resultado. Eu achei que se fosse só fazer o estímulo assim, esfregando, não. Mas dá resultado. Você vai com jeito. Você pode pegar um dedo, um pé em cima do outro, né? Eu tô pra gravar. É que eu tô sem tempo pra fazer. Mas eu fiz outro dia, eu coloquei no YouTube. é você pegar um pé seu, massagear o outro. Coloca o seu dedão de baixo. Eu fiz essa dada também. Eu fiz também. Coloca o seu dedão de baixo do vexo. Coloca um dedo assim, ó. Um dedo assim, pra esfregar um no outro. Você tá fazendo a sua cervical alta. Pega um pé seu, esfrega um pé assim, ó. Você tá massageando a coluna. A metodologia do professor Roberto, ela é simples. Ela é prática, ela é objetiva. Simples. Ah, mas se você pega mais pontos, porque diz que tem que ser ponto por ponto pra o cérebro entender. Nilva, Nilva, apaga isso da sua cabeça. Tá. Simples, prático e objetivo. Ah, o ideal é fazer assim, assim, assim. Esse é o ideal. E se eu não tenho o ideal, eu vou fazer aquilo que eu posso fazer. E aquilo que eu posso fazer... Tanto respeito do que perfeito. Isso. E aquilo que eu posso fazer dá resultado. Ah, não vai dar resultado 100%. Ah, mas pode dar 90%. Pode dar 80%. O importante é que dê resultado. Importante é que dê resultado. Então, uma pessoa acamada, eu quero gravar até pra ajudar essas pessoas que estão acamadas. Pra ela saber fazer. Esfrega um dedo no outro aí, ó. Eu estive fazendo essa dica e teve gente que levantou da cama. Bah! Tava lá entravado na cama. Fui lá, comecei a esfregar os dedinhos lá um no outro, tal, tal, tal. Esfregou, esfregou, tal, tal, tal. Daqui a pouco, tava sentado de pé. Ou seja, terapia online. Pra quem quer fazer, se desenvolva, treina. Quem quiser fazer terapia online comigo, 130 reais. Já vendi meu peixe aqui. Não, professora, eu vou querer ir ao vivo. Isso. Ao vivo é 150. Não tem problema, mãe, Sorocaba. Melhorou isso, professor. É assim, velho. Olha, uma coisa. Dentro dos quatro erros da aula, semana passada, eu fiz o vídeo de quatro erros que os terapeutas cometem. Um dos erros é não falar o seu preço. É não falar o seu valor. Ai, fico com vergonhazinha, parece que tô pedindo esmola se eu falar o valor. Ai, não vou falar que é tanto, vou falar que é a metade. Porque eu tô começando. Não façam isso. Ah, tô cobrando isso porque eu tô começando. Para de falar isso. Quem tá falando isso, pode parar. Mas, professor... Eu tenho dificuldade pra cobrar. E outra coisa que eu tenho dificuldade também é a hora do relógio. Então, vamos lá. Maria, socorro. Qual é o valor da sua terapia? 60. Então, vou perguntar pra você. Maria, você me atendeu, tal. Maria, quanto que eu te pago? 60. Não é pra fazer assim. Não é pra fazer assim. Maria, qual que é o... Não, professor. Maria, Maria, Maria... Maria, você acabou de fazer a terapia pra mim. Maria, quanto que é a terapia? É 60, mas ainda fica fácil. Parou. Parou. De novo. De novo. De novo. Maria, acabou a terapia. Adorei, coisa e tal. Maria, quanto que é a terapia? Sim. 60, professor. Ai, meu coração tá doendo. Não. Parou. De novo. Eu sou que nem ela. Eu tenho pena de cobrar com as pessoas. Eu quero fazer tudo de graça. Vilma, agora é pra você, Vilma. Quanto você cobra a sua atenção? Eu nunca cobrei nada. Quanto você vai cobrar? Eu pensei em 40, né? Pra começar, mas... Marisa, Vilma. Oi. Tabei de fazer a terapia em você. Eu esqueci de perguntar quanto custa, né? Já tive cliente assim que vem, não pergunta, coisa e tal. Vilma, quanto é a terapia? 40. Ai, que medo de falar 40. Vilma. É verdade. É verdade, professora. Eu sou assim. Vilma. Vilma. Oi. Quanto que é a terapia? 40. 40. É bem forte. 40. Vilma, como que eu posso te pagar? Claro isso. Ou num pix. Isso. Então, vão treinando. Como que eu... Você pode pagar com dinheiro, obviamente. Ou você tem um cartão. Se você quiser fazer um pix. Cara de paisagem. Passa. Pode fazer uma foto. A minha terapia? Oi? A minha terapia? Se me perguntar... Passa a mesma pergunta pra mim. Quanto que é a sua terapia, dona Vilma? A minha terapia é 120. Vamos aproveitar e fechar um pacote? Calma aí, já tá. Não tem desconto, dona Vilma? Gente, tem que vender pacote também. Eu falo assim, ó, Vilma. É 60 reais, mas se fechar o pacote, 50. Ah, eu também faço isso. Fiz igual você, Vilma. Fechei o pacote com 10 reais de desconto. Eu também. Já fechei vários pacotes. E, ó, cara de paisagem. Você dá o preço pro cliente e cara de paisagem. Professor, eu queria fazer um comentário aqui que eu acho interessante. Diga. O senhor até falou que grávida é uma dos que o senhor não indica pra fazer massagem, né? Mas essa semana eu tô com uma sobrinha, ela tá... Minha cliente, né? No caso. Ela tá grávida, mas tava com muita dor de cabeça. Eu falei assim, ó, Laura, eu não posso fazer em outros pontos, mas na cabeça eu acho que eu posso fazer. Então, coloca os seus pezinhos aqui. Não demorou 10 minutos, professor. Ela falou assim, tia, que dor horrível que eu tava sentindo e acabou tudo. Tudo. Eu falei assim, ah, não, tem que falar pro professor, porque eu achei, assim, muito interessante. Eu fiz só o ponto da cabeça, né? E falei assim, não, vou ter que falar com o professor, porque se ele falar que não pode, eu não vou fazer mais, né? Mas deu muito resultado. Ontem também eu fiz uma outra cortesia. A moça chegou com muitas, muitas, muitas dores. E aí ela falou assim, ô Shirley, mexendo em uma perna, massageando a outra perna já, Sara, eu falei assim, ô querida, eu ainda não tenho esse conhecimento, pois estou começando. Mas pode ter relação sim, por quê? Ela falou assim, não, porque você fazendo massagem nesse pé aí, totalmente saiu a dor que eu estava sentindo nessa perna de cá. Aí eu falei assim, pois é. Esses conhecimentos eu só vou ter na prática, né? Porque eu tô aprendendo só no campo de batalha, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre contraindicação, sobre gestante. Eu tenho lá, nós colocamos a questão da contraindicação para gestante. Quem for fazer, o ônus e o bônus é seu. Quem for se aventurar a fazer, todo ônus e todo bônus é de quem tá fazendo. Entendi. Porque eu tenho no curso a questão da contraindicação. Ah, mas eu já ouvi dizer que é até indicado para fazer. Já ouvi dizer. Mas só o ponto da cabeça, professor? Não. Eu vou de novo, porque eu não tô do lado de cada um, de cada uma de vocês, para estar ali vendo pontualmente o que tá sendo feito. Então, todo ônus e todo bônus é de quem tá fazendo. Entendi. Ela que eu não podia mexer em outros pontos, mas como era muita dor de cabeça, eu mexi só nos dedos da cabeça, né? Onde que reflete as dores de cabeça. Então, e se é por ela estar grávida, ela tivesse com uma pressão alta e você mexesse na cabeça, isso não poderia complicar? Isso aí eu não sei. Não sei. É por isso que eu quis perguntar para o professor, a senhora, entendeu? Mas eu sei que na hora, assim, foi rápido, não demorou muito. Ela falou assim, nossa, tia, isso é mágica? Passou minha dor de cabeça, não estou sentindo mais nada. Então, é isso que a gente... Mas aí, agora, com essa observação aí, Vilma, eu vou, né? A senhora me explicou. Eu poderia, não sei se ela tá no final da gravidez. No início. Mas pode ter. Pode, então. Tem vários fatores. A gente aconselha a não fazer, sabe? Porque ela tem uma outra vida dentro dela. O organismo, ele passa por muitas transformações quando a mulher tá grávida, tá gerando uma criança. E a gente, às vezes, não consegue entender o porquê que, de repente, ela poderia estar com uma dor de cabeça. Pode ser N fatores. Então, às vezes, correr esse risco, eu não correria. Tá bom. Eu vou... Eu não vou fazer mais. Eu perguntei justamente, né? Que eu falei assim, eu vou comentar pro professor, talvez eu cometi um erro, né? Pra não cometer mais. Porque eu achei assim, mexendo só na cabeça, mas eu nem lembrei da pressão. É o campo de batalha, né? É o campo de batalha. Então, por isso, tem que comentar. Fale com o médico, né? O obstetra, né? O médico dela, o ginecologista. O médico que acompanha ela, o que ele acha, se ele recomenda, se não, né? Pra que? Possa, ou fazer ou não fazer, vai depender da opinião médica, né? Mas eu tenho as minhas reservas quanto a isso. Tenho as minhas reservas quanto a isso. Você quer perguntar alguma coisa, Nilva? Você já comentou? Sim. Diga. Sim. É o seguinte. Tem uma vovozinha que ela teve um AVC. Ela tem oitenta e poucos anos. Mas não foi aquele grave, mas ela ficou sem poder andar e atingiu os membros superiores e inferiores. Mas o resto ela tá bem. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Olha como que é a situação. Eu quero que vocês tenham postura de terapeuta. Não, ela teve o AVC, mas eu não fiz nela. Segura, segura um pouquinho. Você falou, não foi aquele grave. Segundo o doutor falou. O médico dela falou. Então, é muita cautela, sabe? Muita cautela. Muita cautela. Muita cautela. Porque é aquilo que a minha esposa falou no começo. Tem a ficha terapêutica, que a gente vai estar atualizada agora na nova apostila. E a gente sugere que use. É do crivo de cada um usar ou não, né? Mas sugiro que use. E o cliente tem que chamegar no final, assinar. Sim, mas eu só... Eu não fiz nela. Não fiz nada. Mas, assim, é justo eu ir a perguntar. Como não foi o grave, como eles disseram? Que segundo o diagnóstico do médico, né? Nada que tá saindo da minha boca foi do conforme o médico disse. E o que o senhor me diz? Eu poderia aplicar nela ou não? Ou melhor, não? O campo de batalha meu diz que as luzes estão aí, ó. Piscando. Estão piscando. Piscando. Todo ônus, todo ônus, você vai colher disso. Se tiver tudo certo, beleza. Deu errado. Porque ela já tem uma fisioterapeuta que está fazendo, né? As fisioterapias. E isso foi o médico que indicou. Onde você se encaixa, enfim. É o campo de batalha. Tem coisa que é o dia a dia que vai dar pra você. Tá. A segurança de você fazer... Porque ela, a cuidadora dela, que vive junto, né? É filha dela. Ela até me pediu. Mas eu disse, eu não vou meter mão. Eu vou falar com o professor. E eu vou... Então, professor, se eu dissesse assim pra ela perguntar pro médico dela? É. Seria o indicado, né? Ver o que o médico recomenda. Se o médico recomenda, se ele pode fazer uma cartinha recomendando e tal. Prescrever. 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 Isso. Tá. E outro assunto que eu queria esclarecer, que foi aquele de ontem. Daquela que tem no ureter, a bolinha aquela. Eu fiz a pergunta e que o senhor disse que precisava ver melhor, mas não aparece. Só se é... E ela sente dor naquela bolinha. No ureter, sei lá como é que chama, certo? E eu, porque do rim, eu fui descendo e ela disse, ai, ai, que dor, né? E lá ela tem aquela bolinha. Daí, quando eu apertei em cima, ela disse, sabe que a outra vez eu não te falei, mas eu tinha sentido, mas achei que era um... Alguma coisa do pé, né? E a anatomia do pé mesmo, mas aí eu senti direitinho e é uma bolinha. Uma ponta de um dedinho mínimo, assim. E aí ela disse, dói. Mas ela disse, tu mexeste da outra vez? E ela já diminuiu. Então, uma série de... Que idade que tem essa cliente? 60 anos. A gente já tá aí num... Começando aí ficar pensativo a questão da idade, né? Então, muita cautela, quanto menos mais, observe os resultados. Melhorou? Quanto melhorou? Faça avaliação, sabe? Pra trabalhar na zona de segurança, tá bom? Tá. E o senhor acha que, então, eu não devo pressionar ali? Ah, eu acho que não, né? Tá. Acho que não. Porque ela até me mandou, quando eu senti, ela me mandou apertar ali, porque ela disse que diminuiu da outra vez que eu passei. Ah, Nilva. Nilva. Oi? Quem é o terapeuta? É você ou ela? Quem é que sabe o que faz? É você ou ela? Quem tem que ter a consciência e precaução sou eu. Isso. Quem é o profissional? Você ou ela? Eu. Isso. Então, com o seu jeitinho delicado, educado, etc. e tal, se for necessário, você precisa explicar pra ela que você tá trabalhando em cima de uma técnica. Tá. E a técnica diz pra eu fazer dessa forma. Ou seja, em outras palavras, você tá dizendo, ó, quem manda aqui sou eu. Fica na tua, e o profissional aqui sou eu. Tem jeito e jeito de falar. Você pode falar metendo os pés no peito dela ou falar delicadamente. Minha sugestão é falar delicadamente. Com certeza. Trabalhar isso com uma técnica e a gente precisa trabalhar dessa forma. Com cautela, né? Meninas, eu vou dar uma acelerada aqui pra gente poder... Eu só quero agradecer que eu gostei muito e quero agradecer muito a toda a equipe de vocês e aos colegas aqui que foram muito legais. Deixa eu passar aqui pra gente. Professor, só pra me agradecer também, porque na hora que eu tava falando caiu, eu quero agradecer o senhor, né? Deus abençoa muito sua vida, a vida da sua esposa Vilma, a do João Paulo, que tem sido assim, uma mão na roda pra todas nós, né? E um beijo a todas as colegas e colegas aí. Deus abençoa muito, viu? Amém. Um amei. Obrigada igualmente. Viu, Vilma? Deus abençoa. Obrigada, querida. Obrigada.